Música Estai preparado a tu facilita eleitor Cira e reeleição segunda volta. Diretor Zeral, Secretariado Técnico e Administração Eleitoral, Acelino Manuel Branco Ratetem, Estai preparado a tu recado da eleição presidencial segunda volta, mas que se a dificuldade ligue a condição temperatura tambaúda. Acelino Ractuir está em Mós, pronto a transportar material sensitivo Cira para o município no diáspora. Vem gira e a honra resultado dado número sorteio, onde produz boletim de votos. Na segunda volta, está esse esforço macaz, a tu garante a participação eleitor Cira, onde exerce Cira em Direito. Preparação técnica, preparado, preparado para a segunda volta. Só que, Itabela Tete, que está em Mós, La Bela adianta votar todo o Nené, quando ingira o Tribunal de Recursos e dar o resultado final. Também, depois de Aban, depois de Aban, o Tribunal de Recursos fixa, no mostro oficialmente público o Jornal da República. Primeira parte, Neném, precisa atual ajustamento, se comunica para o representante de candidatura a Rua Nené, a tu haré fila vale, modelo o boletim de votos para a candidatura a Rua Nené, para depois, Tareliu para a Rua Nené, se reta na aprovação final, o representante de candidatura a Rua Nené Rássic, e o comissão nacional das eleições, a tu ne, a Rua Nené produz boletim de votos para a segunda volta a Nené. A quantidade de Rua Nené, porque a Tareliu, o plano de trabalho, Tareliu, dia 12 ou dia 13, tem ralo no transporte da Liratã, no município de Sanexenrua e Cruze, no mostro Bahia Diaspora Nené. Agora, a parte do selo, a orientação, a escritura está em dois municípios, no mostro Rua Nené, o ajustamento, no mostro de necessidades em termos de materiais, no mostro de equipamentos. a Rua Nené, e o Centro de Votação Cirovalo, que é o acesso ao transporte e viaturas. O Centro de Votação Tolo, paralelo em Nianjadili, se funciona na FAT, dia 19 de abril. Nós, Sirenevema, que ele vota e a Centro de Votação Paralelo Tolo Unê, marca eleitores Sirenevema que registram a ONU, a moto 4.030. Vai ao processo de eleição presidencial Tinangne, governo aloca orçamento quase Toconcia e Rússia proposta orçamento zero ao Estado Tinangreunrua, Rua Nulurecinrua. Fátima Pereira, Helio Gaio, Giamen.